Salve pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Alex Moritz. Para começar esse vídeo, eu peço para você que deixe seu like e se inscreva no canal, porque a gente está quase chegando a 100 mil inscritos, cara. Eu ficaria muito, mas muito feliz mesmo em chegar a 100 mil inscritos. E atendendo a pedido de vocês, eu vou fazer mais um vídeo aqui falando do efeito Bolsonaro. Se você não sabe o que é o efeito Bolsonaro, clica no primeiro link da descrição que você vai ver um vídeo que vai explicar basicamente, mostrar ali na prática o que é o efeito Bolsonaro. E bom, como vocês sabem, os caminhoneiros, eles são os que mais sofrem com aumento de gasolina e cobrança de pedágio. A cobrança de pedágio no Brasil, como vocês sabem, é muito absurda, cara. E além de ser absurdo a cobrança de pedágio, você não vê na prática o repasse nas rodovias e estradas de todo o Brasil, que muitas das vezes são esburacadas, são anduladas, são horríveis ali para caminhoneiros e carros normais trafegarem. Mas com o efeito Bolsonaro, isso já está mudando. Aí, ó, passar o pedágio do Beto Richa aqui. Foi só esse cachorro de agora sair que o pedágio parou de cobrar. Vamos ver se é verdade que essa merda aí não está cobrando mais. 104 reais essa bosta aí, ó. 104 reais. É o Bolsonaro entrar, parou de cobrar o pedágio, que cobrou 20 anos essa merda aí, ó. 20, sei, era 120 reais, né? 118 reais. Vamos ver se está cobrando essa porcaria aí, ó. Eu estou curiosidade para pedir aqui. Só que agora tinha que devolver o dinheiro que eles cobraram tudo irregular essa merda, hein. No estado de São Paulo tem estrada, entrou no Paraná, não tem mais ali. Passagem livre aí, ó. Passagem livre aí, ó. Fecharam o pedágio aí, ó. Está aí a prova aí, ó. Agora devolver o dinheiro nosso que vocês escreviam no tic do pedágio, ó. Aí, ó. Tem ninguém para não cobrar o pedágio. Cumprindo a terminação judicial constitucionário. Seus usuários questionam a legalidade do pedágio, reajuste das tarifas de pedágio. Aplicando-se encontro em tramita na justiça. Guardem seus recibo para eventual futuro direito de ressarcimento. Cadê o nosso dinheiro agora? Que devorta! Queremos dinheiro devorta! 20 anos pagando essa bosta ilegal! Petezada do diabo! Petezada do capeta! Beto Richa corrupto! Você vai para a cadeia, seu vagabundo! Passemos de graça aí, ó. Entrou no Paraná, entrou no estado do Paraná. Está aí o pedágio aí, ó. 118 pausas, porcaria, você pedágio aí. 18 anos, 20 anos cobraram ilegal nós, essa merda. Agora que o baguá velho do Bolsonaro entrou, não estão cobrando mais. Agora não estão cobrando, estão com medo, bando de vagabundo. Eita, desgrama! Passemos na faixa! Essa é por conta do Bolsonaro! E bom, esse efeito Bolsonaro mudou também a cabeça de alguns petistas que votavam e militavam pelo PT lá no passado. O vídeo a seguir é de um paranaense, cara. Ele votava no PT no passado e pede desculpas ali ao povo brasileiro por votar no PT e chega a falar que tem vergonha da Gleice Hoffman. Ele até coloca uma foto ali da Gleice Hoffman no vídeo. Eu sou paranaense nascido e criado nesse estado e eu quero, de uma forma muito humilde, pedir desculpas aos milhões de brasileiros por ter sido ingênuo, contribuído no passado para a ascensão política dessa espécie de esterco de urubu que contamina as cadeiras do poder político no Brasil. Essa coisa simplesmente nos envergonha, envergonha os paranaenses lá em Brasília e envergonha o Brasil pelo mundo afora, por onde passa. Isso aqui é uma espécie de erva daninha, de praga que aonde ela pisa, nem grama nasce. Erramos, pedimos desculpas e, se Deus quiser, nunca mais haveremos de cometer esse pecado. E bom, pessoal, tá aí, esse é o efeito Bolsonaro que vem mudando muita coisa, que vem ocasionando muitas coisas boas aí ao nosso país. E, infelizmente, a mídia tradicional não vê isso, cara. Eles só colocam coisas ruins ali, tentam desmoralizar o Bolsonaro, tentam colocar ali coisas ruins no governo do Bolsonaro. Coisas boas estão acontecendo e coisas boas vão acontecer ainda. Então, por isso, eu quero pedir a você essa oportunidade de poder mostrar a você coisas boas do governo do Bolsonaro. Peço que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Pra que a gente chegue a 100 mil inscritos e possa trazer pra você conteúdos aí de mais qualidade, pra que você entenda que o governo do Bolsonaro é bom e que a gente vai ter coisas boas. A gente vai ter mudança, tá bom? Porque críticas, todo jornal faz, como Folha de São Paulo, Rede Globo, mas mostrar coisas boas, cara, fica só pro nosso lado, que é o lado aqui do YouTube, o lado dos canais aqui que estão mostrando, estão trabalhando todos os dias pra mostrar o lado bom, tá bom? Então, eu peço a você que dê essa força, tá bom? Os canais aí de direita, os canais pequenos que estão começando aí e querem mostrar realmente o lado bom do Bolsonaro. Muito obrigado a você que assistiu. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até mais. Falou, falou, falou.